Oi meninas, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu trago para vocês como eu cuido das minhas tranças, tá bom? Vocês também podem cuidar das minhas tranças assim, do jeito que eu vou explicar para vocês. Então, na parte de lavar o cabelo com as tranças, eu uso o shampoo anti-caspa, mas vocês também podem usar o shampoo anti-caspa, ou o shampoo anti-resíduo, ou o shampoo detox, tá bom? As marcas boas desse shampoo que eu estou falando para vocês, pode ser da Scala e da Sala Online, tá bom? Então meninas, eu lavo meu cabelo na água fria, só quando o tempo está muito frio que eu uso uma alinha morna, mas o certo é a água fria, esfrega bem o couro cabeludo. Quando você sentir que o seu cabelo está bem limpinho, aí sim, você deixa sair todo o resíduo de shampoo no chuveiro, deixa cair bastante água, porque quando a gente está lavando o nosso cabelo, a espuma vai tudo com as tranças. Então você tem que deixar sair bem no couro cabeludo, todo o shampoo, tá bom? E depois deixar cair bastante água nas tranças. Depois que estiver tudo limpinho, tudo nos trinques, você vem com a toalha de algodão, grossa, tá? Ou a toalha que você estiver em casa. Enrola as tranças, deixa absorver toda a água das tranças na toalha, depois vocês podem tirar a toalha. Vocês tirando a toalha, vai acontecer o quê? Vai ficar pingando as pontinhas das tranças. E nisso você vai secando com a toalha, com a outra toalha seca, vai secando as pontinhas. E nisso vocês podem ficar também no sol, entendeu? Fazendo isso. Então assim, meninas, é assim que eu cuido das minhas tranças, tá? Eu deixo secar naturalmente. E não pode prender a trança com o cabelo molhado, tá? Não pode prender com o cabelo tanto, tanto molhado, não pode. Tá bom? Não pode. Pra evitar esse negocinho de mau cheiro, evitar mofo, essas coisas, tá bom, meninas? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscrevam no meu canal, deixem seu like, seu comentário, compartilhem. Até o próximo! Tchau, tchau!